Não sei pra onde olhar Que eu não vejo a miséria Do que se faz pra mudar Do que reclamar Se de braços cruzados Você continua a calar Tudo vai ser exatamente do jeito Que a gente deixar Que a gente deixar Que a gente deixar O que não vai agora Talvez tu é pra sempre Se segue ou desfaça Será que vai ser diferente? O que não vai agora Talvez tu é pra sempre Se segue ou desfaça Será que vai ser diferente? Do que já é Pra que mudar Sei do jeito que está Se conhece sabe aonde vai dar É se conformar Pois o medo do novo Te faz querer deixar pra lá Tudo vai ser exatamente do jeito Que a gente deixar Que a gente deixar Que a gente deixar O que não vai agora Talvez tu é pra sempre Se segue ou desfaça Será que vai ser diferente? O que não vai agora Talvez tu é pra sempre O que não vai agora Se segue ou desfaça Será que vai ser diferente? O que não vai agora Talvez tu é pra sempre O que não vai agora Talvez tu é pra sempre Faz pra mudar Do que reclamar Se de braços cruzados Você continua a calar